Oi, eu sou o João Lucas, sou estudante da Universidade do Porto e eu sou brasileiro. Eu escolhi a Universidade do Porto porque ela é que tem o melhor ensino entre as universidades de Portugal e é uma universidade que traz muitas oportunidades. As minhas primeiras impressões da universidade foram muito boas, as pessoas são bem receptivas, só tive um pouco de medo pelo nosso ensino médio ter algumas coisas que se ensinam que a base é diferente, mas aqui a universidade ajudou bastante tendo um nivelamento e depois foi tudo certo. A adaptação no início foi boa, mas foi um pouco complicada no sentido da língua, que o sotaque é um pouco diferente, então até acostumar um pouco com as palavras e o jeito das coisas demora um tempinho, mas depois disso é tranquilo, principalmente os professores, eles percebem que a gente dá uma travadinha ali e eles falam mais devagar, então eles já estão preparados para esse tipo de situação e nesse sentido a adaptação foi ok. A vida no Porto é muito boa, o ensino é muito bom, a universidade traz várias oportunidades, principalmente no âmbito internacional, em que nós temos vários brasileiros, nós também temos estudantes de vários países da Europa, do mundo, então traz um contexto internacional muito bom em que o ensino é muito renomado e a pesquisa e tudo. Sobre o Porto, eu amo o Porto, é uma cidade linda e que as pessoas, apesar do jeito direto, são bem receptivas e bem legais, em que a cidade tem vários locais maravilhosos, assim, você sai andando, você pode ficar perdido, você sempre vai achar um lugar bonito e não existe nenhum lugar no Porto em que o pôr do sol não é maravilhoso. Sobre a segurança, que é bem mais seguro, eu me sinto super seguro aqui, é bem tranquilo, depois de dar rolê, é tranquilo voltar com o celular para casa mexendo, mas fiquem atentos. O melhor de ser estudante da Universidade do Porto são as oportunidades e as portas que a universidade abre, além do ambiente acadêmico, que é algo muito bom. Para você que está pensando em ser estudante da Universidade do Porto, o meu conselho é pesquise. Veja fotos, vídeos, pesquise sobre a cidade, sobre a faculdade, sobre o curso que você quer fazer, sobre onde você vai morar, tenha em mente que o Porto não é uma cidade tão grande, os transportes são muito bons, então sempre fique atento. E é isso, quanto mais informado você estiver, melhor.